Olá, boa tarde. 85 empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça assinam hoje um termo de compromisso. A intenção é promover a igualdade de oportunidades e tratamento entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, Renata. Com a assinatura desse termo, as empresas se comprometem ainda mais a promover um ambiente de trabalho igualitário e pela primeira vez as ações desenvolvidas vão ter que levar em conta também a igualdade racial. A partir dessa etapa, as organizações devem desenvolver um plano de metas e esse plano de metas deve combater todos esses tipos de discriminação. São várias iniciativas conhecidas como boas práticas. Alguns exemplos são a criação de salas de aleitamento e também a ampliação das licenças maternidade e paternidade. Bom, o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça está na quarta edição e há seis anos já alcançou 830 mil trabalhadores, entre homens e mulheres em instituições públicas e privadas. E vale lembrar que para conquistar o selo Pró-Equidade, essas instituições precisam executar pelo menos 70% das ações planejadas. Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Bom, lembrando então que a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cerimônia de assinatura do termo de compromisso das empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.